Olá, meus amores! Pra quem tava buscando um blusas arrumadinhas, eu encontrei agora aqui no Moda 100 Santa Cruz, tá bom? Olha, fica no setor branco Rua P, box 84, 86 e 88, gente. Eu achei mais linda do mundo e com aquele precinho maravilhoso, tá? Olha, as blusas, ela me informou que fica no valor de R$15,00 no M, tá? Que é um tamanho único e fica R$16,00 no tamanho G. Ela me falou também, gente, que a maioria de mangas curtas, ela tem no G, tá bom? As de mangas compridas, ela normalmente só tem no M, tá? Vê como elas são lindas, pessoal. R$15,00 no tamanho M e tamanho G fica R$16,00, tá? Vê que coisa mais linda, gente. Eu amei demais as blusinhas, são bem arrumadinhas, vê? Eu acho que a dica de hoje vai valer um super like, gente, porque eu achei muito barato. Vê mesmo? Vê, tem muitos modelinhos aqui diferenciados, tá? Olha, vê que linda, gente. Eu achei elas bem arrumadinhas. Eu acho que esse tecido é viscose, tá, gente? Mas elas têm umas rendinhas. Vê mesmo que linda. Olha, pessoal. Ela diz que envia, pessoal, excursões e correio, olha. É tão difícil, né? Então elas enviam, correio, excursões, a partir de 10 peças. Ó, tem ela assim na branquinha. Olha, gente, que lindas. Tem mais modelinhos aqui, ó. Estão mostrando esses aqui também. Se vocês gostarem de algum modelinho, vocês tiram o print e manda pra eles, tá? Pelo WhatsApp, pra ver se eles têm ainda. Olha, gente, olha ali com manguinha, princesinha. Vê que coisa mais linda, pessoal. Olha, gente. Aí essas de manga purgada, ela diz que vai ter mais ou menos, sempre não no tamanho M, tá? Ela diz que é mais difícil. Agora essas aqui, ó, elas que têm no G. Essa blusa mesmo acredita ser um G. Olha, gente. Mais modelinhos aqui de blusa. Olha, pra vocês verem. Baixante variedade. Olha, pessoal. Elas ficam tão bonitinhas porque não dá pra ver os de cima. Olha, gente. Vê cada modelo mais linda. Vários modelinhos. Tem muita opção, tá? A maioria desses modelos que tá lá, tá no Manifim, são modelos diferentes. Acho que ela tem vários, gente. Vários modelos. Então vocês podem fazer o pedido número que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Então é isso, tá, pessoal? Olá, meus amores. Eu estou agora em Dejúlia Prince, gente. Olha, aqui eles trabalham com texante. Tem conjuntinho no canelado. Olha, as texantes são bem lindas, gente. Não trabalhado, assim, com aplique, né? Vou mostrar pra vocês. Tem short também, tem... Ó, vê como são lindos esses shorts deles. Pessoal, com preço maravilhoso, tá? Eles ficam aqui no Setor Amarelo, Rua Box 4648, tá bom? Aqui no Setor Amarelo. No Moda Center Santa Cruz, tá, gente? Que eu tô. Porque eu sempre vou ter me vendo em Caruaru, tá bom? E esses dias eu estou gravando aqui também pelo Moda Center. Olha, gente. Eles têm assim, ó. Vê que linda. 10 reais. Ela disse que é PMG. Olha. Que lindo, ó. Com Deus, por Deus, pra Deus. Tá linda essa daqui, né? Olha, tem assim também, pessoal. Vem de frases, né? Tudo 10 reais essas daqui, essas texantes, tá certo? Ó, que lindas. Tem essas aí de cima também. E tem assim, com aplique, gente. Vê que lindas essas aqui, ó. Queria que dá pra vocês verem. Mas ela tem uns apliques nela, tá bom? Super linda, ó. Mais opção ali, aquela de sapatinha. Deixa eu tentar mostrar, pessoal. Olha, que linda. Olha, tem aquela ali também. 10 reais, tá? Essas aí ficam tudo 10 reais, ó. Super linda, né, gente? Olha, essa aqui também com aplique. Eu acho que agora dá pra vocês verem melhor. Vê, pessoal. Coisa mais linda. Aí tem assim também, gente. Eles trabalham também com conjuntinhos. E tá no valor de 15 reais, olha. Aí tem outras cores também, tá? Esse tecido é um tecido canelado. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem o tecido, tá bom? Ó, 15 reais esses modelinhos aqui. Gente, eles disseram que envia na excursão. Não envia correio, mas excursão aqui. Eles disseram que envia a partir de 10 peças, tá? Olha. Aí tem outras cores, pessoal. Foi o que eles fizeram, né, os manequins todos nessa cor, nessa tonalidade aqui. Mas tem outras cores também, tá bom? Olha. Tem com short, tem com saia. Vê que lindo. Esse aqui é um croppedzinho, né, gente? De manga comprida com a saia, tá bom? Tem assim também, pessoal. Esse short que eu não falei pra vocês. Ó. Esse tem dos 36, ela falou, até os 44, tá? Olha. Aí tem outras cores do James também. Tem esse assim no verde militar, no rosa. Vê que lindo. Aí tem o preto que eu mostrei, né, gente? O amarelo. Aí tem outras cores. Eu vi que tem no vinho. Vê que lindo tá o vinho, gente. Amei o vinho. Lindo mesmo, tá o vinho. E tem no jeans, né, o tradicional mesmo. Com valor de 25 reais, tá bom? Eu não acredito. Ele não tem lycra, tá, pessoal? Que é um jeans, eu acho que é 100%. Esse daqui deve ser o brinde, não sei. Mas é mais parecido com jeans. Não tem lycra, tá? Aí ele disse que tem do 36 até o 44. Aí caso vocês se interesse, pessoal, vocês entrem em contato com ele nesse número do cartãozinho. Como sempre, deixo sempre na descrição do vídeo também, né? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau.